Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias, somos um só coração, venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece, os 95,7. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial, entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Aplausos Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Comece a trilhar a senda espiritual. Se alguma coisa que eu te disser é que hoje estiver encontrada com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Em algum momento de tua vida, tu, certamente, já tiveste contato com a espiritualidade. De alguma forma, os planos superiores já te ofereceram conhecimentos espirituais e tu já tens consciência da espiritualidade. Entretanto, esse contato que te trouxe algum conhecimento espiritual pode ter sido deixado de lado por ti, por tuas ocupações mundanas indevidas que tu, erroneamente, permitiste a ti mesmo. Como muitas horas perdidas em atividades e divertimentos sem importância ou que até mesmo prejudicam a tua saúde e desfazem a tua alma. Percebas que tu tens consciência do mundo espiritual, mas a espiritualidade em tua vida pode ficar num cantinho abandonado para o qual nunca olhas e nem cuidas. Em verdade, todos precisamos e devemos trilhar a senda espiritual porque não temos outro caminho a seguir. Pode-se não trilhar o caminho espiritual por simplicidade ou por ingenuidade. Pode-se não trilhar o caminho espiritual por ser irresponsável neste e em quase todos os aspectos de sua própria vida. Pode-se não trilhar o caminho espiritual por se negar a vê-lo. Pode-se fugir do caminho espiritual, permitindo-se a si mesmo ser ganancioso e enfiar-se a cabeça na busca por dinheiro. Pode-se fugir do caminho espiritual, permitindo-se a si mesmo entregar-se ao adultério. Pode-se fugir do caminho espiritual, permitindo-se a si mesmo viver sentindo inveja e cobiça. Pode-se fugir do caminho espiritual, permitindo-se a si mesmo cometer tudo o que de mal se deseja, fazendo de conta que não existe o bem em oposição ao mal e fazendo de conta que as leis espirituais e Deus não existem. Entretanto, amado irmão, entretanto, amada irmã, quero te alertar que nenhum de nós tem outro caminho a seguir, a não ser trilharmos a senda espiritual. Fora a senda espiritual, tudo ou mais neste mundo é perfumaria, e a felicidade está no cerne da árvore que se insiste em não ver. Para trilharmos a senda espiritual, não precisamos realizar jejuns nem aflições corporais. Eis que a vida é simples, e a senda espiritual é simples, e vê-la em sua simplicidade é a atitude inteligente que devemos adotar para trilhar a senda espiritual. O verdadeiro sacrifício espiritual a se fazer é em seu próprio coração, tendo honestidade consigo mesmo e, com humildade, começar a reconhecer um a um os erros e pecados que se faz, e então tomar a decisão de não voltar a cometer cada erro e cada pecado que se identifique, porque o abandono de todos os erros e pecados fará com que se conquiste a perfeição e a vida eterna no reino dos céus. Embora todos nós tenhamos nossa consciência que nos avisa o que é certo e o que é errado, trilhar na senda espiritual sem uma lanterna não seria muito custoso e lento. E, se não fosse bom, útil e necessário que tivéssemos uma doutrina escrita para nos guiar nesse processo, então Jesus Cristo não teria vindo à terra e morrido em grande sacrifício para que pudessem nos deixar a sua doutrina. A vida, os passos, a obra e os ensinamentos de Jesus Cristo foram escritos pelos seus discípulos e constituem o novo testamento da Bíblia Sagrada, de maneira que temos uma doutrina escrita para nos guiar na senda espiritual que devemos trilhar. E Jesus Cristo trouxe-nos o ápice da doutrina que Deus quis nos transmitir, que começou a ser escrita há muito tempo por profetas, sacerdotes e sábios, conforme consta no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, o qual também deve ser nosso objeto de estudo após lermos e entendermos o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Assim, o primeiro passo na senda espiritual é começar a ler e a estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada todos os dias, até o seu término. Após a conclusão, ler e estudar o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, depois voltar a reler e a estudar novamente o Novo Testamento e, então, até o final da vida, todos os dias, ler e estudar a Bíblia Sagrada. E os ensinamentos que encontramos na doutrina de Jesus Cristo devemos colocar em prática em nossa vida cotidiana, na relação com nossos familiares, em nosso ambiente de trabalho, com nossos amigos, etc. Não se deve ir para uma montanha, nem para o deserto e nem para uma ilha isolada. A senda espiritual é aqui e agora, dentro de tua casa com tua família, dentro da empresa onde trabalhas, dentro da condução, dentro da escola, dentro da faculdade, na praça, etc. As maiores lutas e desafios de se colocar em prática o que ensina a doutrina de Jesus Cristo é junto aos nossos irmãos e irmãs aqui em sociedade, pois eis que cada homem e cada mulher da humanidade são, em verdade, nossos irmãos e irmãs, que devemos respeitar e amar da mesma forma que amamos a nós mesmos. A grande dificuldade a ser vencida não é escalar uma montanha e arriscar a vida de maneira tola e irresponsável nessa tarefa inútil, mas a grande dificuldade a ser vencida é sermos capazes de perdoar o nosso semelhante setenta vezes sete como nos ensina Jesus Cristo. A grande dificuldade a ser vencida não é realizar atividades perigosas de maneira tola e irresponsável como subir montanhas, descer rios, ir em alto mar, etc., onde se arrisca a vida de maneira imprudente e inútil, mas a grande dificuldade a ser vencida é sermos capazes de ter compaixão e misericórdia por aquele que nos prejudicou e que não tem mais condições de pagar pelos erros que cometeu. Trilhar a senda espiritual não é afligir o corpo físico com jejuns e aflições corporais que não purificam a alma como nos ensinou Buda. Mas trilhar a senda espiritual é aqui e agora, tendo coragem de reconhecer nossos pensamentos errados, tendo coragem de reconhecer nossas palavras erradas, tendo coragem de reconhecer nossas condutas erradas e então abandonar todo o proceder errado. Trilhar a senda espiritual é sermos capazes de amar, de perdoar e de ter misericórdia daqueles que não nos amam e até nos prejudicam, pois quem perdoa dá vida ao seu semelhante e quem perdoa passa a conhecer a verdadeira paz de espírito que nada deste mundo físico pode oferecer. Nós vamos citar a Bíblia agora e nos versículos constará sobre a prática da caridade. Quero te alertar desde já que mesmo na ajuda e socorro aos pobres e necessitados há perigos e ao se trabalhar sozinho pode-se correr risco de vida de forma que não se deve trabalhar sozinho mas somente em conjunto com outras pessoas em grupos de trabalho especializados por motivo de segurança. Mais adiante vou explicar em detalhes o porquê disto e por isso é imprescindível que você ouça e assista este programa até o final. Eis o relato do Antigo Testamento que ensina a verdadeira senda espiritual que se deve trilhar que é agradável a Deus conforme consta na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento no livro de Isaías 58 nos versículos 1 a 12 clama em alta voz não te detenhas levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados todavia me procuram cada dia tomam prazer em saber os meus caminhos como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegarem a Deus dizendo por que jejuamos nós e tu não atentas para isso por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho eis que para contendas e debates jejuais e para ferirdes com punho iníquo não jejuais como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto seria este o jejum que eu escolheria que o homem um dia aflija a sua alma que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao senhor porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casos pobres abandonados e quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante de ti e a glória do senhor será a tua retaguarda então clamarás e o senhor te responderá gritarás e ele dirá eis-me aqui se tirares do meio de ti o jugo o estender do dedo e o falar iniquamente e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio dia e o senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te ão reparador de roturas e chamar-te ão e restaurador de veredas para morar no relato bíblico que acabaste de ouvir o povo pergunta a Deus porque Deus não atenta para o jejum que eles fazem bem como ao seu sofrimento de alma durante o jejum que fazem e então Deus responde que eles jejuam para gastarem o seu tempo em contendas e debates e inclusive para agindo com injustiça ferirem uns aos outros com agressões físicas Deus lhes diz que isto não é um jejum para que seja ouvido nos céus e Deus também diz que não é este o jejum que ele escolheu Deus diz que não lhe dá prazer que o homem aflija a sua alma com esse tipo de jejum porém Deus diz que o jejum que ele escolheu é que se rompa a corrente com que as pessoas se prendem em terem piedade ou seja que se rompa a união que cada um tem com a sua própria falta de humanidade com a sua própria falta de compaixão que se rompa os elos com que se unem a sua própria desumanidade a sua própria perversidade e a sua própria malignidade Deus diz ao povo que o jejum que ele escolheu é o jejum onde se quebrem as correntes com que se prendem aqueles a quem se prejudica e que se deixem livres os assim oprimidos porque quem maltrata o seu próximo é desumano cruel perverso maligno e Deus deseja e Deus deseja que se quebre a ligação com essa impiedade que se faça jejum de cometer o mal e que assim se quebre a sua aliança com a malignidade e Deus diz mais Deus diz que o jejum que ele escolheu é que se socorra aos pobres e necessitados ou seja Deus espera que todos pratiquem a caridade lembre-se que no início dos versículos o povo questionava a Deus acerca de seu jejum alimentar porque não via a resposta de Deus mas Deus então explica que se o povo fizer o jejum que ele escolheu que é o abandono da sua malignidade e que é também a prática da caridade então aí sim quando se clamar a Deus Deus diz que então ele responderá e desta forma quando se gritar por Deus ele dirá eis-me aqui se cada um deixar de atacar o seu semelhante com palavras e atos injustos e se socorrer aos pobres e necessitados praticando a caridade então a luz de cada um nascerá nas trevas e se passará a ver tudo claro como o sol do meio dia e a aquele que assim converter o seu coração ao bem a justiça e a caridade aquele que assim passar a amar os seus semelhantes o Senhor Deus sempre o guiará nada lhe deixará faltar lhe dará saúde plena e sua vida será abundante e plena de energia e ainda aos seus descendentes Deus abençoará e eles continuarão a sua obra e ele será dignamente honrado pelas suas boas obras quanto a ajuda aos pobres e necessitados quero te alertar que a melhor ajuda que tu podes lhes dar e de forma segura para ti é que te unas como voluntário a grupos de trabalho e a entidades que já tem um método de trabalho consolidado capaz de oferecer socorro e ajuda aos pobres e necessitados de maneira eficaz e com razoável segurança aos seus colaboradores voluntários digo isto porque infelizmente muitas pessoas abandonadas embora não aparentem não gozam de juízo perfeito e não raramente vemos na televisão reportagens que relatam tristes casos de voluntários que trabalhavam sozinhos e chegaram a ser molestados ou mortos por aqueles a quem ajudavam eu conheço dois casos de mortes semelhantes onde o ajudador trouxe para dentro de sua casa aquele a quem queria ajudar e este matou um familiar do ajudador dentro da residência assim de maneira nenhuma trabalha sozinho mas pratica caridade somente junto com outros voluntários em grupos de trabalho e entidades que prestam a caridade aos pobres e necessitados com um método de trabalho consolidado que oferece socorro e ajuda de maneira eficaz e com razoável grau de segurança para os trabalhadores voluntários que atuam em grupo lembra-te que diversas igrejas tem grupos de trabalho que praticam a caridade e que sempre precisam de voluntários passa a estudar e a praticar os ensinamentos de Jesus Cristo constantes do novo testamento da bíblia sagrada e começa assim a trilhar a senda espiritual que te possibilitará eliminar o aguilhão da morte e conquistar a vida eterna benéfica referências bibliográficas os trechos da bíblia sagrada que estudamos hoje são da sociedade bíblica trinitariana do Brasil do site biblias ponto com ponto br barra acf online na internet eu tenho um canal de vídeos no youtube chamado Nilson Brenna onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a bíblia sagrada você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular no seu tablet no seu computador ou na sua televisão com acesso ao youtube este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do youtube Nilson Brenna dentro de alguns dias esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da bíblia sagrada assista a todos os meus vídeos sobre Jesus e a bíblia sagrada grátis quantas vezes quiser 24 horas por dia meu canal do youtube chama-se Nilson Brenna e meus vídeos também estão na minha página do facebook chamada Nilson Antônio Brenna muito obrigado vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acaba de ouvir na vibe mundial programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus e as bênçãos as bênçãos as bênçãos Amém. 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 Amém.